Alô você, alô você, alô você que toca cavaquinha e você não pode falar muito alto porque o pessoal aí tá assistindo novela na sua casa ou você tá trabalhando em algum escritório aí, então você tem que falar baixinho então rapaziada, pra você treinar sem fazer barulho, ó você pode comprar esse cavaquinho aqui, ó, beleza? baratinho, baratinho, ó tô falando até baixinho pra não atrapalhar, ó se liga aí no som, ó você vai poder treinar o seu cavaquinho aí no apartamento o vizinho não vai ligar pro síndico o vizinho seu aí não vai ligar pro síndico entendeu? você pode treinar até a hora que você chegar do serviço aí de madrugada vou falar baixinho, ó, beleza? agora eu vou parar de falar, agora eu vou tocar o instrumento deu pra ouvir aí? deu pra ouvir? não atrapalhei ninguém, tô treinando aqui o pessoal tá assistindo novela, o pessoal do prédio do lado tá todo mundo curtindo de boa e eu treinando o meu instrumento aqui, gostou do instrumento, ó chama aí no whatsapp 11 947282488 947282488, hein? baratinho pra você, beleza galera? e esse instrumento aqui, sabe de quem que é esse instrumento aqui? esse instrumento aqui é do Rubens ele comprou comigo, vou tá mandando pra ele amanhã valeu Rubens, tamo junto, obrigado pela compra beleza? valeu, valeu!